Olha só, gente, pelo menos 63 pessoas foram presas na manhã de hoje em todo o Piauí por envolvimentos em crimes como estupro, violência doméstica, tráfico de drogas e homicídio. O nosso amigo Tony Silva está acompanhando aí a coletiva de imprensa sobre a operação Cerco Fechado, que foi deflagrada pela Polícia Civil para cumprir mandados judiciais contra acusados e condenados pela justiça piauiense. Bom dia, Tony Silva. Boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, Valberto. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso, Valberto. A Polícia Civil do Piauí deflagrou. Essa operação Cerco Fechado já vem acontecendo, mas hoje é um dia D, esta operação, e já com inúmeras prisões, apreensões e nós vamos saber mais detalhes desta operação com o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, delegado Núcio Queico. Delegado, é hoje um dia, como já falamos, um dia D, de uma operação que já vem acontecendo, mas sempre apresentando números positivos. Boa tarde, seja bem-vindo, fale mais para a gente. Boa tarde, verdade. Mais uma operação positiva e exitosa da Polícia Civil. Até agora, nós já contabilizamos 77 prisões, 12 armas de fogo apreendidas, 44 celulares apreendidos. São apenas números parciais, já que a operação se encerra às 16 horas. E os mais variados crimes foram atacados com essa operação. Tráfico, homicídio, roubo, furto, organização criminosa. Mais de mil milhão apreendidos em bens e valores, a maioria disso em relação ao tráfico de drogas. 26 municípios tiveram a atuação da Polícia Civil nessa operação. Até o momento, que ainda vamos contabilizar os dados que chegaram. Então, é uma operação muito satisfatória o resto da área. Inclusive, essas 12 armas de fogo apreendidas é um número que eu destaque muito, porque a pressão de armas é o nosso foco, é um dos nossos focos. Pode ter certeza que são crimes que estão sendo evitados. A maioria dos crimes violentos são praticados com armas de fogo. E quando você retira de circulação mais de uma dezena de armas, pode ter certeza que muitos crimes violentos vão deixar de ser praticados. Então, são ações como essa que fazem com que a criminalidade seja reduzida. Por isso que nós insistimos em estar fazendo isso, em mais ou menos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para dar uma intensificada no programa de manhã. O delegado, a operação de estudo é cerco fechado e é realmente fechado. É só na região metropolitana ou ela se estende a todo o Estado? Não, se estende a várias regiões do Estado. Parnaíba, Picos participaram bem da operação, região metropolitana. E outro dado importante, o secretário, o secretário, e hoje também aqui conversando com o delegado Marçalo, quando nós fazemos essas prisões, além de estarmos evitando que esses indivíduos estejam cometendo mais crimes, muitas vezes eles também são alvo de outros criminosos. Então, eles presos evitam até de serem mortos. Nós já tivemos experiência nesse sentido. Em uma operação pretérita, um indivíduo tinha sido preso, mas depois nós descobrimos que o mandado dele estava revogado, a informação estava no sistema, ele foi posto em liberdade e, por coincidência, no mesmo dia ele foi morto. Então, tem essa dupla, esse dupla esfeito, quando nós fazemos essas operações. Então, o encarceramento desses indivíduos contra o Maser em crimes, faz com que nós diminuamos a criminalidade em relação aos crimes por eles praticados, mas eles mesmos são vítimas, potenciais vítimas de outros criminosos. E baseado no que o senhor falou agora, delegado, tivemos, inclusive, ontem, mandados sendo cumpridos dentro do próprio presídio, ou seja, pessoas que já estavam encarceradas e outros mandados sendo cumpridos lá mesmo nas celas. É verdade, isso é comum acontecer. Por exemplo, o próprio DHPP, às vezes, está investindo em um homicídio, que é uma investigação mais difícil, mais demorada, e quando ele descobre a autoria, aquele indivíduo que cometeu homicídio está preso por um roubo, por exemplo, e eles vão lá dar cumprimento ao mandado do presídio. Então, isso é uma prática comum que acontece cotidianamente durante as imaginações. Estamos falando da Operação Cerco Fechado, mas paralelo a esta operação, outras operações estão em andamento? Olha, estão sim. A Polícia Civil não para. Todos os dias aí as unidades estão cumprindo mandados que às vezes não são divulgados, porque realmente são prisões do dia a dia mesmo. Eu quero parabenizar aqui a nossa instituição, que está fazendo um grande trabalho. A exemplo do trabalho que está sendo feito aqui no centro da cidade, que já está sendo bem reconhecido. Trabalho de investigação intensa, foi reforçada a investigação aqui da seccional centro, com a diretoria de operações. A Polícia Civil está fazendo incursões, inclusive nos períodos mais diferenciados, à noite, durante a madrugada, para tentar saber como esses indivíduos estão agindo. E durante essas ações, os indivíduos estão sendo encontrados e presos. E estamos tendo esses finais de semana tranquilos aqui na região do centro, que era o momento, que era o período em que a gente estava tendo mais crimes. Está certo, então. A gente agradece ao delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, delegado Nusiquei, que trazendo estas informações importantes para o aparelho de segurança do Estado, e certamente para toda a sociedade. Por aqui ainda, o delegado Célio Benício, que é do Departamento de Polícia do Interior. Acabamos de falar também com o delegado Marcelo Leal, que é da região metropolitana, e assim a Polícia Civil, como bem disse o delegado, Valbert, que... Valbert, temos tempo para falar também com o delegado Célio Benício, do interior. Temos um tempinho aí, Jéssica? O delegado Célio Benício, que já está aqui. O delegado-geral já falou em um contexto geral, mas como está, neste momento, o interior do Estado com relação à operação ser fechada? Equipes do interior empenhadas, desde a última semana, com cumprimentos variados, medidas judiciais, medidas cautelares, com êxito. Em destaque aqui, a Seleção Dó de Parnaíba, que já de semana passada, intensivamente, cumpriu mandatos de prisão, inclusive também a cidade de Luiz Corrêa, onde faccionados, realmente com expressão, dentro de uma cela de organização criminosa, também tiraram as desculpações. Cerca de 25 municípios do interior do Estado, com ações da Polícia Civil, tirando pessoas, armas de circulação, inclusive indivíduos também envolvidos em delitos reputantes como estupro de vulneráveis. Tá certo, então. A gente agradece também aqui, Val, o delegado Célio Benício, que é do Departamento de Polícia do interior, trazendo as informações. A operação Cerco Fechado segue, certamente, no paralelo, outras operações também estão em andamento, e o combate sendo cada vez mais intensificado contra a criminalidade no Estado do Piauí. Eu volto com você aí nos estúdios, Valbert. Muito obrigado, Tony Silva. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira, gente. Olha, hoje foi o dia de, rapaz, ali fizeram uma limparina da Santa Maria, viu, senhor? Eita, menino!